Nessa aula de hoje, eu quero te mostrar como você pode fazer um pingentinho usando pingente de MDF, super baratinho e fácil de encontrar, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo da onde você pode encontrar, da Florir Materiais para Bordado. E a gente vai usar esse decoraçãozinho e colocar um pedaço de tecido, olha que legal! Um tecido que tenha pequenos desenhos que você pode utilizar para fazer de fundo no seu pingente, pode até fazer um chaveiro, ó, depois, ou colocar um colarzinho aqui e fazer de pingente de um colar. Então, é super fácil. Aqui, ó, eles saem, tá vendo? O coraçãozinho se destaca daqui de dentro. E eu selecionei aqui, ó, coloquei a base e passei o lápis aqui em volta para recortar o cachorrinho bem certinho. Como é um coração, eu dei um pique bem aqui na emenda do coração, ó, nessa partezinha. Vou colar com cola branca o nosso tecido para fixar. Passei a colinha, tirar o excesso um pouco. E vou posicionar aqui o coração na onde eu demarquei. Alisa com a mão um pouquinho. Vamos dar mais um picote aqui, ó, até o fundo do nosso coração. Até aqui na repartição dele. Porque quando a parte de cima entrar, para ele poder se encaixar certinho. Daí, é só encaixar aqui de cabeça para baixo, que fica mais fácil. As duas partes. Olha que bonitinho que ficou. O que eu gosto de fazer bastante, ó, é posicionei aqui, certo? Pressionei, ele vai marcar o nosso tecido. Aí, eu vou tirar ele aqui por baixo, ó. Ele tá colado ainda. E eu venho na lateral toda tirando esse excesso de tecido. Agora, é só voltar de novo o coraçãozinho para a parte interna aqui, ó. Pressiona e já tá pronto o seu pingente de MDF. Olha que fofo! Se você quer aprender outro tipo de bordado aqui nesse pingente de MDF, vou deixar o link aqui no card, também na descrição do vídeo. E se você quer aprender a fazer em pingente de metal, vou deixar também na descrição do vídeo. Uma videoaula gratuita que eu fiz, pra você aprender comigo a começar a fazer seus pingentes de metal. Então, vai lá, acessa o link na descrição do vídeo. Se você gostou dessa aula, dê um joinha, compartilha. Se inscreva no canal pra saber sempre das novidades aqui do canal Ideias da Dica. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho